Me diz quando eu sou insolita sempre na fé Sempre atrás do meu poder cada dia Vai bater mesmo sem ter padinho da música E quando leva um ovo eu Vai levar galinha, vai levar galinha, vai levar Vai levar galinha, vai levar Vai levar galinha, vai levar galinha, vai levar Vai levar galinha, vai levar galinha, vai levar Obrigado